Uou, calma lá, antes de saltarmos para a ação convém fazer aqui um pequeno recap porque isto bem precisa. Ok maltinha, está muita coisa a faltar no meu blog do Dancefloor e então decidi gravar estes vídeos pós enquanto estou aqui a editar, estou a olhar para o blog à minha frente, para começar isto acabou por não ser uma espécie de vlogs porque eu esqueço-me que tenho a camera e então simplesmente não peguei na camera e é por isso que falta alguns segmentos e é importante eu fazer aqui algumas pausas para explicar o que está a acontecer, portanto basicamente esqueci-me que tinha a camera com alguma frequência, também quis aproveitar e tudo mais e isto acaba por ser um recap e não tanto um vlog, portanto let's jump right into it. Ok maltinha, começa assim o vlog do Dancefloor, estou-me só aqui a preparar, ainda tenho a mala umas coisas para meter para lá, e a tratar de umas coisas no computador ainda, mas sim, está aqui as coisas atrás, quase preparadas, let's go! Here we go, quarto, cheguei isto exausto, mas parece-me bem, parece-me bastante bem, alright, Got to get some shit done, antes de andar por aí, so let's do it! Quem disse que vlogger era fácil, não tenho noção do que diz, o maior problema é a bateria das cameras que... Já vou ter por isto a carregar, mas este ano fiquei bem servido, uma tomada, duas tomadas, algumas ali atrás, uma outra tomada ali à frente, so pretty good! Portanto, depois disto, ainda sei ao final da tarde, parei buscar a minha credencial, ainda estive lá um bocadinho à espera, infelizmente quando peguei na credencial e quando tive o media brief foi-me dito que de facto não ia haver entrevistas nem com Saifon nem com Guns For Hire, mas foi-me proposto a entrevistar o Kaiser, eu aceitei logo, não sabia que isso ia ser uma possibilidade. Depois jantar, depois jantar excelente, companhia excelente, depois estivemos lá um bocado a fazer tempo e à procura do pessoal e depois é o que segue. Um gajo quer fazer vlogs e esquece-se da camera depois, long story short, não vou ter entrevistas nenhumas com Guns For Hire e Cefa, pelo visto eles têm voos para apanhar e mais um 31 qualquer, vou entrevistar o Kaiser, portanto, I guess, a caminho, let's go! E para entrar, só peguei agora basicamente. Já estive no camarim do Kaiser até. Está alto, está alto aquele. Não, está baixinho ainda. Está baixinho? E não é L acústico, é JBL. Mas até está a correr, pessoal. Me pareceu mal. Não, até está a correr. Também só entrei por uns instantes. Vigila. Eu não te esqueci a dizer, eu a vir para cá, vim a fazer um detox. Não é com a detox, mas um detox no sentido inglês da palavra. Porque? Tipo, olha, ouviram. Armando Gama, Fernando Tordo. Não tenho jeito para fazer blogs. Queria fazer um blog no momento. Não, porque este agora é maravilhoso comentei. Vamos começar a ti. Giga, expectativas para o Dance Flow. É, tu me estás entrevista ou não? Estou. Não, mas eu caralho. Ok, boa expectativa. Perdão, expectativas para o Dance Flow. Aí vai, não me passei a ver. Sou fácil. Mas o pessoal disse que está habituado a lidar com o público. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pois, saco pessoal. Foi a altura de entrar no press. E seguem uns bocadinhos o que se passou. Estou aqui ocupado as passamais. Estou. Estou tudo. Já está merda também não quer encaixar. Vamos! Já está tudo o que vai mais. Está direto. Vamos jantar. Se quiseres pode ir primeiro também que eu, até estou assim um bocado noticiado aí. Não é isso, não é isso. Não é isso. Mas tu já és sempre assim. Não é isso. Não é isso. É o final. Está a perguntar sobre isso que vai falar. Não, é o final que estava a perguntar sobre isto. É a final que estava a perguntar sobre isto. É a divisão. 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 Posso dar o vosso espaço? Ele está em casa. Chinelo. É eu. Mas eu não apanhei os pés. Os novos já causam os papás. Eu não apanhei os pés. Não, mas tem que ser. Trabalho demasiadas horas, chaves. Eu não apanhei. Vamos lá. Olá pessoal. Este aqui é a entrevista como cais a ti. Portanto, malta. Só perfeito de vocês. Uma partilha não se maga por aí sempre. Minha idade. Minha idade. Pior que isto é impossível. Mais amadora é impossível. Agora vocês são bom ser melhor. Então está bom. Estrela. 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 O que é que estás a achar deste... Quais as expectativas? Estrela. para ir embora aqui horas antes de chegar ao monte uma lixo em o 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 Nasa, que tal, de 0 a 10? Nasa, que tal, de 0 a 10? Guns for hire Ai, eu credo do 11 Do 11? 11 É assim mesmo O que é que está a estúdio? 0 a 10? Não, ao Kaiser Ai, ao Kaiser? Ao Kaiser não o vi porque estava tratado Foram os Guns for hire a tirar fotos Há tiros que não entremes Juro que não entremes Eu vi o gaste pelo segredo do Kaiser, bem fraquinho O nosso segredo é muito fraquinho É muito fraquinho Porquê? 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 Porquê que ele foi com o palco? Tipo, foda-se Faça o favor Obrigado Obrigado Estou, ainda estou Eu vou roubar aqui o meu peito Porquê? Porquê? Primeiro, é uma falta de respeito Para não terem entrevistado as notícias da cidade Porquê? Tchau 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 Olha, e amanhã? Para amanhã? Para amanhã? O que é? A Francinha Tchau 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 Nessa manhã foi very late morning, começava a pensar na Francinha logo amanhã, acabei por ir à taverna belga, não fiquei grande fase, não era grande coisa, mas o olho era top, incrível. Depois dei uma volta por Braga, estivemos um bocado a torrar com aquela calor que estava naquele dia, e depois no final da tarde regressei um bocado à base para pôr tudo a carregar, não é? Nesse dia também bati à porta dos meus vizinhos de cima, porque eu estava hospedado numa moradia com vários quartos, então os meus vizinhos de cima eram na comunidade, great talk, foi pena não ter conseguido ficar mais, mas recebi uma chamada para ajudar no press, uma entrevista ao Oli, portanto lá fui, e o press foi correr este ano, foi um bocadinho diferente de 2019, não tinha lá a minha equipa da White Future, que na altura tornou aquilo bastante interessante, foi muito burreiro, conheceu o pessoal, a maior parte do pessoal não conhecia pessoalmente sequer. Posto isso, o press acho que foi um bocadinho mais morto este ano, havia menos gente, estava lá eu, o Arçal Portugal, estava lá a Nova Era, estava lá os Tastemakers, e mais nada. E pronto, lá está, é tal velha, velha questão, eu sou um bocado outsider lá, porque eles são tipo prós e eu sou um bocado amador, mas tudo por correio, é tudo pessoal por correio, portanto é sempre interessante este tipo de experiências e este tipo de coisas eu adoro, vocês já sabem que eu quero muito seguir pelo mídia e tenho um fascínio por tudo o que isso acarreta e é algo que vou tentar continuar a perseguir nestes próximos tempos. Posto isto, em termos de evento, no que toca com o dance floor, acho que o segundo dia foi muito mais interessante, com o Stevie Crash a abrir, acho que ele tem uma vibe excelente, tipo mesmo falando fora do hard dance, acho que foi interessante, portanto se eu digo que algo fora do hard dance foi interessante é porque foi mesmo. Depois, Ollie foi muito bom, muito fixe, infelizmente tive que sair a meio para jantar qualquer coisa, e depois Cruella também surpreendeu um bocadinho, houve lá partes do set que foram bem pesadonas, foi por correio, e pronto, deixo apenas algumas imagens aí do que se passou. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um cardio... Foi um cardio cuidado. Tchau, tchau. 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 . . . Portanto, para finalizar, um recap geral. E tocando mais nos pontos em que nos interessam a nós. Guns for Hire foi impecável. Eles tiveram pouco tempo para estar com vocês porque tinham voos logo de seguida, de madrugada ao início da manhã. O Hadar ainda foi correr para o aeroporto. O Randy tinha um bocadinho mais tempo. Foi um set mesmo, 5 estrelas. Um pouco a imagem do que eles fizeram no DEFCON. Portanto, vocês foram super bem servidos. Em seguida tivemos o Kaiser. Infelizmente, não prestava muita atenção. Porque estava um bocado lá com os Guns for Hire para trás e para a frente. A dar-lhes bandeiras, copos, tudo mais. Portanto, não prestei grande atenção ao set, infelizmente. Portanto, mas já sei que o Kaiser é da casa e parte sempre tudo. Ele tem sempre tracolices excelentes e atuações incríveis. Depois ainda tivemos a surpresa, que foi um bocadinho a última da hora, mas que já estava kind of planeado. que foi o Luís, que ele foi aqui a 10 minutos. Mas pronto, já foi bom para ele. Acho que é excelente ele poder voltar àquele palco e mostrar um pouquinho do que tem vindo a trabalhar nos últimos tempos. Tem sido muito bom. Ele, de facto, tem tido uma evolução incrível. E é daqueles produtores que, se continuar assim, é bem capaz de ir longe. Mas as produções dele são muito boas e são cada vez melhores. Portanto, acho que foi muito merecido aquele slot de surpresa, mesmo no final. Ele teve bastante sorte também de ter acontecido. Junto com todo o trabalho que tem vindo a desenvolver, essa sorte mais... Essa sorte nesses últimos momentos, mais o trabalho, deram na recompensa merecida, basicamente. Depois, no segundo dia, tivemos o Stefa. Como é ele a fechar, ele fez o que lhe apeteceu, não é? Foi um set excelente. No registro habitual dele, foi sempre a dar. Depois, no final, foi pena ele não ter podido ficar mais tempo e terem disparado os cães de CO2 em cima do moço. Mas foi isso. Já foi muito bom termos a oportunidade de ir ver cá e foi absolutamente incrível. E foi este meu dance floor, um bocado com a tentativa de fazer um vlog, não muito bem sucedida. Mas, mesmo assim, acho que tenho footage suficiente para tornar isto mais ou menos interessante. E mostrar-vos um bocadinho um lado que vocês não costumam ver, dance floor. Espero que oportunidades para vos trazer este tipo de conteúdo se surjam agora no futuro. Quem sabe, talvez lá fora. Vamos lá ver. Já estive mais longe. Vamos lá ver. O tempo dirá. Obrigado por verem. Fiquem bem. Obrigado. 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 Obrigado.